Oi gente, tudo bem? Tô de volta com mais um vídeo. Tô sumidíssima daqui, mas quem é vivo sempre aparece e eu voltei. Sou a mesma, continuo eu mesma, só os meus cabelos que deram uma mudada aí. Quem me acompanha lá no Instagram viu que semana passada foi meu aniversário. E como todo ano eu adoro mudar para o meu aniversário, dessa vez eu mudei o meu corte, olha só. Tô com o cabelo bem curtinho mesmo. E tô amando, gente. Então bora lá falar do assunto do vídeo de hoje. Essa semana eu participei de um evento chamado ENBB, que é o Encontro Nacional de Blogs de Beleza. Acontece uma vez por ano. E nesse evento se reúnem várias marcas para falar dos seus lançamentos, enfim. A marca que estava presente lá no evento era Pink Color, que acho que todo mundo que gosta de marcas de maquiagem baratinhas conhece, com certeza. E eles estavam lá lançando sua base, esse lançamento aqui. A embalagem é muito fofa, eu adorei. E a base promete ser uma base mate, livre de óleo e com efeito aveludado resistente à água. Então eu vim aqui fazer hoje para vocês um vídeo de primeiras impressões dessa base, meu primeiro contato aqui com a base. Porque eu mostrei lá no Stories os meus recebidos e as meninas pediram para eu vir contar, então, sobre essa base. Não é um vídeo de resenha, já adianto aqui para vocês, porque é minha primeira vez usando, sabe, meu primeiro contato com a base. É mais um vídeo de primeiras impressões mesmo para contar para vocês o que eu estou sentindo nesse primeiro contato com a base, tá? Então se você quiser acompanhar, está curiosa, gosta de vídeo aí de primeiras impressões de base, vem comigo. Então, gente, como eu falei para vocês, são quatro cores. A variação é do 1 ao 4. E o que eu achei muito louco, ó, vou colocar aqui na ordem para vocês. Essa aqui é a ordem, ó, do número 1 ao número 4. Eu achei muito louco, porque olhando assim, eu já falei na hora, assim, nossa, a minha cor é a número 3. E, gente, para minha surpresa, é muito, muito escura. A minha cor, gente, sem brincadeira nenhuma, ficou entre a 1 e a 2. Ó, gente, então essa aqui são as cores 1, 2, 3 e 4. Vocês estão percebendo? Que são cores bem escuras, tá vendo? A 3 é a que eu achei que daria certo para mim, e ela é bem mais escura. E aí, então, eu consegui fazer uma misturinha da 1 e da 2, e aí deu uma equilibrada, eu consegui usar, tá? Mas, assim, por serem... Normalmente, quando as marcas lançam poucas cores, a gente acha que atende melhor as meninas de pele mais clara. Nessa aqui, não, tá? Nessa marca, não. Quem... As meninas de pele bem clarinhas estão completamente aí desfavorecidas, porque não tem, tá? Até a 2, que é a mais clara, ó, ela é escura. Então, as meninas de pele super clarinha aí, dessa vez, não vão encontrar tons ideais para usar dessa base da Pink Color. Vocês sabem que eu gosto de cobertura e que eu gosto de base matte. Eu não gosto de base que fica refletindo luz no meu rosto, tá? Porque me dá a sensação de pele oleosa, porque eu não gosto, tá? É uma experiência minha. Então, eu vou fazer aqui a misturinha. O que eu posso adiantar para vocês é que eu fiz um teste dela, aqui na mão mesmo, com... Quando eu fui fazer a misturinha das cores para descobrir, né, qual cor daria certo para mim, eu dei uma espalhada nela com a esponjinha úmida e com o pincel Kabuki. O Kabuki que eu estou usando muito é esse aqui, ó, da Pausa para Feminices, da... Essa linha Cobre. E a esponjinha que eu uso é a esponjinha mais barata que vocês encontram no 25 de Março. E ela é muito boa. E aí eu percebi que, com o pincel Kabuki, eu não gostei muito. Eu senti que ele deu uma arranhada na base. Então, é uma base, pelo que eu percebi, que arranha com o pincel. Então, eu achei a aplicação dela mais fácil e mais bonita com a esponjinha. Mas eu não fiz esse teste no rosto. Eu testei na mão, tá? Mas aí, depois, conforme eu for usando, eu posso ir atualizando vocês lá no meu Instagram. Que, por sinal, se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba, tá bom? Então, eu vou começar aplicando aqui, ó. Um pouco da cor 2. E vou misturar com um pouquinho da cor 1. Para dar uma equilibrada, tá, gente? Estou fazendo a olho mesmo. Mas vamos lá. Ó, a esponjinha está úmida. E eu vou começar dando batidinhas desse lado de cá. Então, eu vou diminuir aqui um pouco a luz, ó. Apliquei, espalhei bem, tá? Eu não usei uma quantidade absurda, mas também não usei bem pouquinho. Ela dá uma leve oxidada aqui, ó. Como vocês podem perceber, ó. Ela escurece um pouquinho. Eu estou deixando aqui para a gente perceber o quão rápido ela seca ou não, tá? Eu estou sentindo aqui, assim, na minha pele, que essa quantidade que eu apliquei não ficou, assim, uma cobertura da forma que eu gosto, tá? Para mim ainda está bem leve. Estou vendo aqui as minhas raras no nariz. Eu sempre me baseio por essa pintinha minha aqui, porque as bases de muita cobertura sempre conseguem cobri-la. Então, eu vou acabar aplicando um pouquinho mais. E dessa vez eu vou aplicar só a cor 1, que é a cor mais escura que a 2, ó. Tá vendo? Então, eu vou aplicar só a cor 1, aqui nas áreas que eu sinto que precisa de mais cobertura. Agora, ela ficou com uma cobertura um pouco mais aceitável. Na minha opinião Assim eu já consigo sair Tipo com essa cobertura aqui eu já gosto E Eu não sei gente Eu vou precisar testar melhor mesmo Mas me parece que ela não aceita muito fácil Duas camadas não Porque meio que a primeira A segunda Que eu tô fazendo agora Tá meio que marcando, manchando muito Na primeira Não sei se vocês estão conseguindo perceber Isso aí em vídeo Então ó Não sei, vamos fazer Mais experiências né Então aqui ó, daquela hora Que eu apliquei aqui com vocês Ela já secou Só que ela transfere tá Ela não é uma base Tão sequinha assim Ó gente, já deu tempo aqui de secar Eu sinto ela bem seca No meu rosto, bem seca mesmo Lembrando que eu tô só com a base tá Não tô com nem um primer, nem Selei, nem nada E agora eu vou vir aqui com o papel E vou pressionar aqui Onde normalmente Eu derreto mais rápido a maquiagem Sabe? Ó E ela transfere Bem até, sabe? Gente, eu vou terminar Vou finalizar aqui a pele Fazer um contorno Que eu tô me sentindo muito pálida E aí eu já volto pra gente Bater um papo sobre essa base Agora sim Eu me sinto digna De vir aqui falar com vocês Com a pele finalizada Então vamos lá gente Finalizei com pó Normalmente não passei corretivo Pra vocês perceberem aí Que falta aí Um pouquinho de cobertura Na minha opinião Não consigo usar essa base Sem usar um corretivo Então na minha opinião Para o meu gosto É necessário ainda Tá? É Um corretivo aí Pra tampar um pouquinho mais Gente A base promete ser Oil free É Resistente a água E de efeito aveludado Eu realmente achei Que ela fica com esse efeito Bem aveludado Ela seca bem rápido No rosto E você sente A pele bem gostosinha Sabe? Bem aveludinho mesmo Aqui ó Eu deixei pra vocês perceberem Como ela deu uma oxidada Tá? Ela oxida bem até Na minha opinião Então aqui Recapitulando A cor 1 Cor 2 Cor 3 E cor 4 Volto a falar pra vocês Que dessa vez As meninas de pele clarinha Ficaram extremamente Desfavorecidas Tá? Na minha opinião São peles médias Que vão conseguir Usar essas bases Eles prometeram Lançar mais cores Lá na Beauty Fair Em setembro Então vamos aguardar Para ver Resistência a água Eu vou ficar Não vou fazer o teste Pra vocês Porque eu não faço O teste de água E aí na minha opinião Entraria aqui O suor Resistência a suor Mas como esse é um vídeo De primeiras impressões Eu tô falando Pra vocês O que eu senti Nesse meu primeiro Contato com a base Aí fica Pra um vídeo De experiências Tá? E eu vou contando Pra vocês lá No Instagram Conforme eu estiver Usando mais Eu vou contando Pra vocês A minha experiência Transfere Como vocês viram aí A princípio Ela parece ser Bem sequinha Não promete ser Uma base De alta cobertura Ela promete sim Que dá pra gente Construir camadas E intensificar a cobertura Eu consegui melhorar sim A cobertura dessa base Vocês viram que eu Reapliquei um pouquinho Mais de quantidade E melhorei a cobertura sim Mas Eu achei que foi Um pouquinho difícil Porque ela deu uma manchada Com a esponja Na hora da segunda camada Um pouquinho Na hora que eu aumentei Um pouquinho a quantidade Espalha bem Tá? Ela tem uma espalhabilidade Boa Só toma cuidado Nessa pegadinha Da numeração Tá? Porque quando eu bati o olho Eu tinha certeza Que a minha cor Era A3 E por isso Vamos aguardar agora As novas cores Que eles vão lançar Que eles prometeram lá Que vão lançar mais cores E eu espero Que consiga atender Tanto as meninas de pele Mais escura negra Para as meninas de pele Clara A claríssima Porque aqui realmente Só pele média Tá? Para as meninas que gostam De muita cobertura Não vai rolar Para as meninas que gostam De cobertura leve Até média Dando para construir aí Acho que para o dia a dia Ela está super ok Principalmente para quem Tem a pele de mista oleosa Porque a bichinha seca E seca rapidinho Tá? Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha Se você gostou de me ver Aqui novamente no canal Deixa o seu joinha E comenta aqui O que você está achando Desse meu retorno Espero que seja agora Um retorno fixo mesmo Que eu fique aqui Com pelo menos um vídeo Na semana E é isso gente Conta aqui para mim O que você quiser me falar Me fala tudo aí Que eu vou responder vocês Depois, tá bom? Um super beijo Tchau, tchau 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 Tchau